Boa noite pessoal, obrigado por estar assistindo aí os nossos vídeos. Vamos estar falando aqui um pouquinho sobre a moreia azul, esse animal fascinante, muito bonito. E eu queria pedir para vocês aí se inscreverem, curtir o vídeo, para dar uma forcinha aí para o canal. E quanto a esse animal, eu andei antes de adquiri-lo, eu pesquisei em alguns sites e alguns locais onde o pessoal relatou que tinha um índice aí de fatalidade bem alto, porque é um animal bem difícil de se criar na questão da alimentação, e realmente foi. Então, graças a Deus aí, deu tudo certo, que eu estou há alguns meses aí já com essa moreia azul, e ela vem se alimentando muito bem, inclusive não tem outros peixes aqui, porque o que coube na boca dela, ela comeu. E aqui eu tenho uma anêmona, está fechada agora, não sei se vai dar para ver certinho, ela está aqui embaixo dessa pedra, os peixes maiores que a moreia não comeu, essa anêmona acabou comendo. O aquário tem um visual assim, mais pedras e tal, porque eu projetei ele mais para ter peixes mesmo. Mas, assim que der, eu pretendo colocar alguns corais, mais alguma coisa aí. Só que eu montei esse aquário pensando nesse bichinho aqui. Eu achei um animal muito interessante, muito bonito, mas a questão da alimentação realmente foi um problema. Eu vou estar pegando agora um Goldfish, um King, um Cometinha, para colocar aqui para ela se alimentar. Aí, mais para frente, eu vou estar gravando outros vídeos, os problemas aí que eu tive, até o título aí do vídeo, a miniatura, a capa do vídeo, que elas estão morrendo de fome. Porque, como eu já disse, eu andei pesquisando bastante e o problema que o pessoal teve muito é na questão da alimentação. E muitos relataram aí em sites americanos, em fóruns americanos, que eles não estavam conseguindo alimentar o animal. Ele acabava morrendo de fome. A minha moreia, ela veio a comer após uns 10 dias que eu adquiri. No começo, eu deixei um aquário assim, mais clean, sem muitas pedras. Tem até bastante algas aqui, mas é porque essas pedras aqui eu coletei na praia, a areia de praia. A primeira água, para ter uma biologia, foi a água da praia também que eu peguei. Eu moro perto da praia aqui. Então, eu fiz com tudo basicamente natural. Os animais aqui, a turma da limpeza, alguns invertebrados que eu tenho aqui, aqui debaixo da pedra. Tem mais alguns aqui. Eles foram coletados. Porque aqui é onde eu moro. Eu moro aqui no Japão. E na localidade onde eu moro, por morar aqui, eu posso pegar. Então, está tudo certinho dentro da legislação aqui do local aonde eu moro. E aí, a primeira coisa que eu vi a respeito desse animal, é que ela precisa de uma toca. Então, para não ficar um aquário muito carregado, cheio de pedra, muita coisa. Em algumas vezes, eu até vejo, o pessoal tem corais, aquários muito bonitos. Só que acaba perdendo muito a litragem do aquário. Tem mais coral e pedra do que água. Então, eu resolvi colocar uma coisa mais básica. Eu pretendo ainda mexer no layout do aquário. E deu certo a questão da toca. O que eu fiz? Para não colocar aqueles tubos de PVC que o pessoal coloca, eu acho que fica bem apertado. Eu andei olhando também o pessoal que cria aqui na Ásia. Como ela fica em fendas, em corais, no meio de pedra. Então, o tubo de PVC acaba sendo bem estreito. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei, cortei o fundo de duas garrafas PET. Juntei uma na outra, né? Então, tem duas saídas e dentro ela consegue virar ali sem precisar sair, né? Então, ela consegue escolher qual saída ela prefere e poder sair. Então, não ficou uma coisa com um visual assim tão bonito, mas também não ficou muito feio. É mais discreto, né? Do que aqueles canos de PVC, né? É uma coisa que deu certo. A questão da alimentação, no começo eu estava dando gulpes, né? O lebiche, barrigudinho, em alguns locais eles chamam aqueles peixes. E ela acabou negando a princípio por causa da pinça. Aí eu vi que em alguns locais, né? O pessoal postou que a pinça, por parecer com outra moreia, né? Elas vivem também muito bem em sociedade, né? Ela acaba pegando. Então, eu adaptei a pinça pra ela achar que é outra moreia. E acabar, tipo, pegando da boca da companheira, né? Então, foi uma coisa que custou um pouquinho, assim, tempo, né? Demorou alguns dias, mas ela acabou pegando. Mas antes de eu fazer a toca, ela não comeu nada. Nada, nada. Não quis saber de comida, né? Então, a primeira coisa é providenciar a toca. Ela é muito bonita nadando. Tem aquela natação em formato de fita, né? É muito bonito, mas aí eu acho que ela não se sente em casa e acaba não comendo, né? E depois a questão da pinça, né? E eu vi que ela meio que toma, assim, como território dela uma parte do aquário, né? Então, o que fez eu estar tendo sucesso até agora na criação desse animal e estar se alimentando muito bem? Inclusive, eu postei um short, né? Um vídeo curto aí, onde ela está comendo alguns peixinhos. Aqueles lá são de água salgada, né? Uns alevinos que eu coletei ali. E ela gosta, né? Ela até come demais aqueles peixes lá. Então, aí quando eu não tenho aqueles peixes, porque ela acaba comendo tudo, né? Até a estrela do mar, né? Eu vou postar um outro vídeo aí a respeito dos outros animais que eu tenho aqui no aquário. Aquela estrela do mar ali em cima, ela também é carnívora. A luz está um pouquinho... Está atrapalhando aí as bolhas aí. Estão atrapalhando um pouquinho, né? Eu uso um filtro externo aqui, sem skimmer. E está indo bem. A qualidade da água está boa. Fica nessas bolinhas aí, mas não tem contaminantes aí na água. Então, né? No período que eu não tenho esses peixes aí de água salgada, eu dou o cometa, né? Chamado também de goldfish ou king, né? Que eu acabo dando para ela. Por que eu optei por esses peixes e parei com os gupes? Porque eu também vi que a visão da moreia azul, ela é bem ruim. Então, ela usa muito do olfato e o que ela come são coisas assim que ela consegue ver facilmente. Os gupes eu acho que era difícil dela enxergar, né? Por isso que ela tem esse nariz aí, essas narinas, né? Meio que como se fossem duas orelhas aí, porque ela usa mais do olfato do que da visão. Eu vou dar uma pausada aqui no vídeo e vou trazer um goldfish para poder mostrar para vocês como ela se alimenta aí com o peixe vivo muito bem. Eu não estou dando congelados. Aliás, nunca dei, tentei dar e não obtive sucesso aí. Só um minutinho que eu já volto aí com o vídeo para vocês. Muito bem. Voltando aqui com o peixinho, vou colocar aqui. Eu queria que vocês comentassem aí. Quem tem, quem conhece essa moreia, né? Da onde vocês estão vendo o vídeo. E mais uma vez aí, quem puder curtir, se inscrever no canal. E as dúvidas que vocês têm, por favor, coloca aí no comentário. Graças ao Google Tradutor, a gente consegue ter acesso aí a vários países, várias línguas, né? A gente consegue se entender. Então, vamos colocar aqui o peixinho. Está solto. Já senti o cheiro. Vai levar lá para dentro da toca. E vai comer. Então, aí, eu queria que vocês aí que estão assistindo o vídeo, a dúvida aí que vocês tenham, né? Alguma pergunta que vocês tenham. Pode colocar aí nos comentários que a gente vai estar respondendo assim que possível. Então, é isso, pessoal. Obrigado por estar assistindo. Como eu falei para vocês, né? Muita gente não tem êxito em alimentar o animal, né? E, graças a Deus, alguns meses aí ela está aí com a gente. E parece que está indo bem, né? Então, eu alterno um pouco com peixes de água salgada mesmo. Quando o tempo não está muito bom, não dá para eu pegar, eu dou esses peixinhos aí, né? O goldfish. E está aí, ó. Gordinha. Está ali indo para a barriga o peixinho. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.